Quem já viu amor Quem já viu amor Brilhar na cruz Basta olhar a luz E ver Jesus Santo amor de Deus Santo amor de Deus Santo amor de Deus É Jesus Santo amor de Deus Santo amor de Deus Santo amor de Deus Jesus Quem já viu amor Um amor sangrar Quem já viu um amor Um amor perdoar Quem já viu um amor Brilhar na cruz Brilhar na cruz Basta olhar a luz E ver Jesus E ver Jesus Santo amor de Deus Jesus Jesus Jesus